É, dê-me qualquer coisa, não vou achar consigo Estas eras suas palavras, eu vou repartir Dois palavras no que tanta semplicidade O que tem se acelerar É, dê-me qualquer coisa, não vou achar consigo O vento está passando e eu vou chorir Após minha maneira de ter, eu acho que não vou achar E não vou parar de ver Desas será a lera, eu não vou achar de ver E eu não vou achar de ver Desas será a lera, com uma palavra só Eu não vou achar de ver Eu não vou achar de ver Desas será a lera, é maluco de ver E aí eu me sento a ver Desas será a lera, com uma via em braço Eu não vou achar de ver 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 Eu não vou achar de ver